O promotor de justiça, Tales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, divulgou nesta segunda-feira, dia 4 de maio, um novo despacho ministerial, onde cobrou explicações do prefeito Jarbinhas por manter o decreto 2.212, que abriu gradativamente o comércio, a indústria e as empresas de prestação de serviço em Guaxupé. O representante do Ministério Público condenou a atitude do referido administrador, que no final da semana passada, desacatou a recomendação da promotoria pela revogação do afrouxamento do período de quarentena. O doutor Tales emitiu um comunicado oficial à Prefeitura, numa peça de 36 páginas, onde criticou a flexibilização do isolamento social horizontal. Para a autoridade em questão, o município agiu em desacordo com instruções da própria OMS, quando aderiu ao programa Minas Consciente, criado pelo governo do Estado de Minas Gerais, com o protocolo pela reativação da economia mineira. Em seu despacho, doutor Tales descredibiliza o documento do Estado, pois para ele, tudo foi feito sem embasamento técnico-científico. Por fim, o representante do Ministério Público guaxupiano deu um prazo de 48 horas para que o governo municipal apresente os critérios adotados para garantir que não haverá nenhuma contaminação em massa por coronavírus junto à população local.